Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Alina Vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês esse lápis delineador em caneta da Ruby Rose e eu espero muito que vocês gostem. Então gente, antes de eu compartilhar com vocês a minha experiência com esse produto aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal e já deixa seu gostei também aí para mim nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá gente, eu comprei essa canetinha aqui da Ruby Rose, eu estava procurando por um delineador, é um delineador bom, assim bom e baratinho, sabe aquele bom BBB que a gente gosta? Então, aí eu resolvi testar esse daqui da Ruby Rose, que é o Lápis Delineador à Prova d'Água. Eu vou aplicando com vocês, tá? E vou conversando, depois eu dou o meu comentário geral aqui sobre esse produto. Eu vou fazer um delineado bem, um delineado que eu sempre faço, tá gente? Delineado bem básico. Olha esse lápis da Ruby Rose, ele desliza muito bem, já é um ponto positivo aqui, já no comecinho desse vídeo. Ele facilita super no traço do delineador. Olha gente, já apliquei de um lado super fácil, porque a pontinha já é para desenhar uma caneta mesmo, né? Então, facilita bastante para atalaçar o delineado. Agora eu vou fazer do outro lado. Pronto, gente, já terminei de fazer meu delineado super rápido, super fácil de fazer com essa canetinha da Ruby Rose. Essa canetinha, gente, eu peguei R$10,00, se vocês acreditam, R$10,00 essa canetinha da Ruby Rose. E eu já posso dizer para você que ela é maravilhosa, muito maravilhosa. Pena que ela só vem com essa pontinha aqui, né? Talvez seja por isso que ela seja tão barata, mas eu acho que rende bastante essa pontinha. Eu vou traçar aqui no meu braço para vocês verem como o traço dela é pretinho, ó. E desliza muito fácil, ó. Muito fácil mesmo. Vou deixar ela secar um pouquinho e vou aplicar água termal nela para vocês verem que ela é a prova d'água, sim. Olha que água termal que eu vou aplicar. Olha, gente, já dei uma secadinha aqui, ó. Eu passo o dedo, passo a mão, estou estregando, como vocês estão vendo, e ela não borra. Isso é maravilhoso em um delineador, porque se fosse outros delineadores desse preço de R$10,00 que tem por aí, como eu já fiz terrezinha aqui no canal de alguns deles, já teria borrado o meu olho, já teria carimbado a minha pálpebra e esse não carimba. É muito bom, ó. Maravilhoso, gente. Ó, deixa eu jogar um pouquinho de água termal para vocês verem que realmente é uma prova d'água, ó. Essa é a água termal da própria marca, ó. Não escorre, não escorre nada. Ó. Estou esfregando, estou esfregando, estou esfregando. É realmente a prova d'água, ó. Gente, isso é maravilhoso, ó. Esfregando mesmo. Agora que começou a sair um pouquinho, mas começou a sair assim, não borrando, né, ó. Saiu aqui um pouquinho. Isso é vida. Vou passar o algodãozinho aqui para tirar, eu tenho que passar com muita força. Agora sim, ela saiu. Mas aí mesmo ainda fica a marquinha aqui, ó, do traço. Como vocês viram aí, né, gente, nessa demonstração aí de prova d'água, está super aprovada. Com certeza vai ser um produtinho que eu não vou ficar sem. É um BBB super achado isso aqui, essa canetinha da Ruby Rose. Por que que eu não pensei em comprar essa canetinha antes? Muito maravilhosa, super vale a pena, muito pigmentada e facilita bastante no traço. A durabilidade dela, a prova d'água é maravilhosa, vale cada centavo. Então foi isso, gente, que eu quis compartilhar aqui com vocês essa minha experiência dessa canetinha maravilhosa da Ruby Rose. Ruby Rose é Ruby Rose, né, gente, maravilhosa. Então se você já usou esse produto, se você já tem, comenta pra mim aqui embaixo a experiência de vocês. Qual foi a experiência de vocês, pra que a gente possa trocar experiências aqui. Super válido, vale super a pena comprar esse produto. E eu vou ficando por aqui, gente. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Grande beijo, tchau, tchau.